Fala, meus amores! No vídeo de hoje, olha o tema Copel. Tem muita gente falando da Copel. Desde o começo do ano, as ações desvalorizaram aproximadamente 10%. O que será que aconteceu? Vamos falar aqui da Copel, mas, Catochinha, mas, todavia, entretanto, já comenta aqui embaixo com a gente. Você aí, investe na Copel? Hashtag sim, invisto na Copel. Então, você põe aí a hashtag sim. Vamos falar um pouquinho sobre a Copel. Quem é a Copel? A Copel é uma empresa responsável, principalmente, por gerar e distribuir energia elétrica. No entanto, ela também atua na área de telecomunicação, fornecendo serviços como internet para a população. Ao longo dos anos, a Copel contribuiu para a criação, desenvolvimento, conservação e preservação de usinas hidrelétricas em todo o estado, fato que fez com que a empresa viesse a se tornar a maior do estado do Paraná e uma das principais do Brasil quando o assunto é energia elétrica. Volta pra cá, Copel, que é responsável por 4% de toda a energia gerada, de toda a energia elétrica gerada no país. Certo, Catoch? Hum, não tem energia, a gente não faz nada. Acabou de matar, setor perene, setor de eletricidade, todo mundo precisa. Agora vamos entender o que está acontecendo. Hoje trouxemos aqui, código da Copel, CPLE3, ações, final 3, são ações ordinárias, tá, gente? Que está sendo cotada na data de hoje a R$5,88. E temos que falar aqui, importante, maior acionista aí da Copel é o próprio estado. dia 8 de janeiro de 2021, o que aconteceu? O governo do Paraná pediu, falou assim pra Copel, Copel, é o seguinte, vem cá, distribui o seu maior volume de dividendos esse ano. E ainda foi lá e falou assim, ó, eu quero vender uma parte, né, das ações que eu tenho da companhia, embora o governo ainda seja, né, o maior acionista da empresa. E o que que acontece quando a empresa tem dedo do estado, Catoche? É complicado, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, por quê? Porque isso, para os investidores, fala assim, eles falam assim, hum, problema de governança, hum, tá tendo o dedo do estado. Então, gente, a gente traz aqui informações. A Copel tem, sim, o estado do Paraná lá como controlador. E aí os investidores não gostam muito dessas notícias. Agora, Catoche, é importante falar, coloca na tela essa notícia pra você aí, meu amor. Olha lá, ações da Copel encerram pregão com forte queda após governança ser colocada em risco. Então, gente, aí às vezes o pessoal não gosta e isso daí não soou bem, caiu as ações. Outro problema que a gente tá vivendo, infelizmente, é essa crise hídrica, né? E aí, coloca na tela, por favor, essa notícia. Crise hídrica preocupa a Copel. A empresa vai comprar energia no longo prazo para se proteger da volatilidade dos preços. Então, como a Copel tá preocupada, e não só ela, várias outras empresas, né, Catoche? Infelizmente, essa crise hídrica tá grande, os reservatórios tão abaixo do que a gente tá acostumado, aí de água, as empresas de saneamento e eletricidade sentindo. O que a Copel falou? Opa, vou comprar energia pra longo prazo. Porque a volatilidade nos preços a gente tá acompanhando, e isso a gente vem vendo algumas empresas sofrendo, tomando bastante porrada. A Copel, ela teve, veio de bons resultados aí no primeiro trimestre de 2021, mas soltou o relatório de resultados no segundo trimestre aí de 2021. Vamos acompanhar que é importante. Coloca aí na tela, por favor, Catoche. Olha lá, a Copel teve um lucro líquido de 1 bilhão no segundo trimestre desse ano, teve uma queda de 37% na comparação anual. Então, a empresa obteve uma queda nos resultados. Volta pra cá. O que que eu falo sempre, Catochinho? Quando você vai investir numa empresa, você não pode só olhar ela por um mês. Nem por um trimestre, nem por um ano. Tem que dar uma olhada como ela veio nos últimos cinco anos. É que nem aluno na escola, Catoche. Se ele for ver só um ano, não dá certo. Tem que avaliar ele por todos os anos que ele tá passando ali nas provas. Certo? Empresa não é diferente em que olhar ali os últimos cinco anos. Então, como é que será que a Copel vem? Eu gosto de ver as empresas pra longo prazo. Coloca esse gráfico aí do crescimento da Copel nos últimos cinco anos. E o que que a gente vê? Que ela vem crescendo nesses últimos cinco anos. Agora, outra coisa importante é ver a margem. Margem líquida da empresa. É um ponto importante. E o que que a gente sabe da Copel? Que ela vem apresentando, desde 2016, uma boa margem líquida. Isso é fundamental. Então, gente, tem que olhar o crescimento. Qual o valor que aquela empresa tá entregando pro acionista no bolso. Certo, meu menino? Certo. E também, algo importante, que são os indicadores fundamentalistas. Coloca na tela os indicadores da Copel. PL de 4,60. O ROIC, 11,29%. Liquidez corrente, 1,03. Tem aí um PVP abaixo de 1, indicando que tá barato, em 0,80. Entregou de dividend yield nos últimos 12 meses um terremoto de dividendo, 14,87%. Tem um ROIC de 17,45%. E a dívida bruta sobre patrimônio em 0,48%. Mostrando o que? Que ela tem uma dívida equilibrada. E a Copel sempre, olha esse gráfico, coloca na tela. Teve uma média boa, bacana, de pagamento de dividendos. Agora, não fica por aí. A gente traz as notícias. Claro, não é recomendação de compra, meu amor. A gente traz aqui fatos, argumentos pra que você avalie. Agora, coloca essa notícia que saiu também. Copel estuda antecipar dividendos de 2021, diz diretor. E já que a gente gosta de trazer boas notícias das empresas brasileiras, porque a gente quer ver o Brasil voar e você voar junto. Antes de mais nada, nós temos mais uma notícia muito boa, mas eu gosto de suspense. Então, se você aí caiu de balão nesse vídeo, não tem problema, meu amor. Você vai aqui no sininho, se inscreve e pau no gato. Certo, Catoche? Certo. E vem estudar. Agora, vamos pra essa próxima notícia. Coloca na tela, por favor. Em meio à crise hídrica, Copel inaugura hidrelétrica dois anos antes do previsto. Carol, a pergunta. Carol, o que você acha da Copel? Pessoal, acho interessante estudar o case. Acho que é uma empresa que tá num setor perene. Vem mostrando boas notícias. Vem, né? Agora, com essa última notícia, a gente vê que ela também tá fazendo aquisição, tá? Fazendo bons projetos. Então, acho válido. Eu gosto do setor. Tá? Mas não. Mais uma vez, meu amor, não é recomendação de compra. Carol, você acha que a empresa vai valorizar, vai subir? Eu acho importante a gente colocar... Põe na tela, Catoche, esse gráfico. O que a gente percebe? Olha lá. O gráfico da cotação da Copel, a gente vê que o último topo histórico foi em fevereiro de 2020, pessoal. Olha lá. Quando ela bateu R$7,56. Então, volta pra mim. Teve um topo histórico de R$7,56. A ação tá mais barata hoje. Então, ela tem, na minha visão, um upside, uma possível valorização. Isso fica o que eu falei bonito agora, né, Catoche? Hum! Hum! De 28%. Agora, Carol, isso pode acontecer? Pode. Isso pode não acontecer? Pode também. A gente estuda fatos aqui. Agora, renda variável, a gente não tem como falar. Agora, acredito na valorização da empresa? Acredito. Isso tudo vai depender do quê? Do mercado, como vai reagir os resultados que são importantíssimos da empresa. Mas isso para o longo prazo. Certo, Catoche? Certo. Certa a resposta. Antes de acabar o vídeo, tem card aqui pra você. Corre lá, meu amor. Card. Três ações que têm potencial de crescimento. Será que você investe em alguma delas? Será que você está pensando? Já corre aqui, card especial pra você. Tá bom? Por hoje é só. Fiquem com Deus. Um beijo de luz. Vou ao Brasil. Eu sempre falo. Vou ao Brasil. E até o próximo vídeo.